Bom galera, voltando com mais um monstro aqui da collab, é o King, né? Na colaboração entre Summoners Wars Chronicles e o One Punch Man, que a gente tem aqui, ó Vamos dar uma olhada nele desperta, aqui já viu um pouquinho de diferença, às vezes aparece uns efeitinhos aqui, tá vendo? Ele basicamente, ele tira a blusa ali, né? E essa aqui é como que ele fica depois que ele desperta Ele é um monstro, lembrando que ele é um monstro 4 estrelas de escuridão, ele é um suporte, que é King o nome dele, né? E aqui tem algumas características, ele move-se próximos aliados a ser atacado por inimigo Ou quando estiver com um HP baixo, ele vai pra próximo de alguém E quando você pega mais peça dele, vai ganhar HP e precisão, tá? Vamos dar uma olhada aqui então aqui nas habilidades Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem ataque básico, tá galera? Ele tem uma passiva aqui Então que não tem tempo de espera E vamos dar uma olhada aqui Ativa o Motor Rei para aplicar a redução de resistências irresistíveis aos inimigos dentro da área com uma determinada chance Além disso, aplica aumento de dano crítico recebido em criaturas dentro da área com uma determinada chance Tá, então aqui é uma coisa que já começa a dúvida Porque isso aqui é uma passiva Tem 15% de chance de ativar Mas isso aqui, ele aplica a cada quanto tempo? 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos Ou se chegou, pegou Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Que eu acredito que não seja Senão isso aqui vai ser fraco Então eu tenho que ver Lembrando que isso aqui só vai depender da chance Se pegou nos 15%, vai aplicar Não tem precisão, vai ser resistência Ele já vai aplicar de fato E já vai diminuir a resistência do inimigo, tá? Então tem aqui, ó, os multiplicadores Quantos que ele diminui E o aumento de dano crítico é aquele debuff que a gatinha aplica Ele aplica e também o gênus agora também aplica, tá? Que é só você estar colocando aqui o aumento de dano crítico Que é esses monstros aqui que aplicam esse efeito maléfico, tá? Então é 15% de chance aí de aplicar isso E se o alvo for uma criatura, 15% de chance de aumentar o dano crítico recebido Então isso aqui não funciona no evocador em si, mas só nas criaturas ali, tá? Só vai depender mesmo do dedo que eu estou falando para vocês Tem que ver se isso aqui fica de quanto em quanto tempo Porque isso aqui fica ativando, né? Porque está com uma passiva, mas não tem tempo de espera Não tem nenhuma outra informação aqui Pelo menos eu notei se você sabe Se você já tem, já testou Deixa para a gente nos comentários, tá? Segunda habilidade Presença dominante Vamos colocar ela aqui no nível máximo Exerce Exerce energia assustadora Para aplicar esquecimento As criaturas dentro da área E adicionalmente Aplica redução de ataque Ao alvo Se o esquecimento for aplicado Com sucesso Lembrando que esquecimento É aquela passiva que o pessoal sabe mais Por causa do Tessalion, né? Que o inimigo fica impedido De usar as passivas As passivas dos inimigos não funcionam, tá? Lembrando que por exemplo Se pegasse nele Essa daqui por exemplo Não ia ativar Que ela não tem tempo de espera É considerada uma passiva Se bem que aqui não está nem falando Que é passiva, né? Mas Só para o modo de entendimento aí Vamos colocar aqui no máximo Então 90% de chance De aplicar esquecimento Por 20 segundos E se aplicar o esquecimento A redução de ataque nível 1 Aqui É Aqui ele não fala Que é irresistível Então a redução de ataque Ele vai depender Da sua precisão Versa resistência Do inimigo, tá? 4 de mana 24 segundos de cooldown É, ok Lembrando que você deixar Em segundo plano O cara fica basicamente 4 segundos só Utilizando a passiva dele Se você deixar em primeiro O cara praticamente Não vai usar A passiva dele, tá? A gente tem aqui Agora A segunda skill dele Força máxima Do motor rei Então vamos colocar aqui A passiva 3 Custo de mana 18 No tempo de segundo Ok Ativa o motor rei Com uma potência máxima 5 vezes Para aplicar A redução de resistência Irresistível Aos inimigos Dentro da área Com uma determinada Chance E aplica Aumento de nível Aumento do nível De precisão Aos aliados Dentro da área Cada vez que a redução De resistência É aplicada Interessante Além disso Aplica o aumento De dano crítico Recebido Por acerto Em criaturas Dentro da área Com uma determinada Chance Tá Então o que ele vai fazer Ele tem 55 Lembrando que é 5 vezes Tá Aplica o motor Aplica o máximo 5 vezes Aplicar a redução resistível E aqui Dentro da área Então vai ser Esse que vai pegar Todo mundo 5 vezes Então ele pode Reduzir em até 5 O nível de resistência Do inimigo Se isso acontecer Você vai aumentar A precisão do seu time Em até 5 Você pode estar Dando uma olhada Aqui 1, 2, 3, 4, 5 64% Menos por cento De resistência Do inimigo E você vai ter aqui 60% Para mais Do seu time É interessante Interessante Aumento de precisão Isso ao pôr uma criatura 55% de chance De aumentar dano crítico Ele é um monstro Cara Que eu acho que você Tipo assim Você vai usar em casos Bem específicos Você que sei lá Você tem um time De Que utiliza muito De efeitos maléficos E você Não quer colocar precisão Nele Você quer colocar dano Ou suas funas Não é de dano Aí você coloca Todo mundo Com taxa Dano Ataque E tudo mais Os outros atributos E deixa que ele faz O serviço de aumentar A precisão Do seu time Diminuir a resistência Do alinhado Entendeu Porque normalmente Aí fica meio que ruim Porque tipo assim Se você tem um monstro Que aplica muitos Efeitos maléficos Você já vai utilizar ele Com precisão Porque você quer Que aplique os efeitos maléficos Então essa parte aqui Não vai meio que combar Para você Mas isso aqui Diminui a resistência Do inimigo E ainda vai funcionar Achei ele um monstro Né De um uso Muito específico Aí né Mas isso tudo A gente vai só saber Mesmo quando a gente For testar ele Se você já pegou Se você utilizou Se você testou Como que você está Lembrando que ele Como você vê aqui Que ele não dá dano Pelo que eu estou vendo Aqui né Não causa dano Ele está ali Só para aplicar Efeito maléfico Então você vai Colocar ele com precisão 100% de precisão Para conseguir aplicar Para conseguir aplicar Os efeitos maléficos Em si HP Defesa Resistência Esquiva Que é basicamente Isso que você vai colocar Velocidade de ataque Eu não sei se essa skill Ela interfere Com a velocidade de ataque Porque não está colocando Um como ataque básico Ele não tem um ataque básico Então por exemplo Velocidade de ataque É uma habilidade inútil Para ele Taxa e dano crítico Também é inútil Para ele E o restante Que você vai estar utilizando O bom é que fica mais fácil Você runar ele né HP Defesa Resistência Esquiva E precisão Que é os atributos Que você vai colocar nele Para estar utilizando ele Se você tem O King está utilizando ele Porque as vezes A gente lendo aqui É de uma forma Na hora que a gente testa É de outra maneira Deixa para a gente aí Nos comentários Beleza? Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você Que assistiu o vídeo Até o final E assista outros vídeos No canal